Vou desligar aqui Você quer tirar o pipoco, o estralo que dá no seu som quando você desliga o som? É claro! Quer aprender mesmo? Então vem comigo, assista até o final do vídeo, vou explicar tudo pra vocês Como tirar esse pipoco enjoado? É um pipoco que pode até queimar seu som Claro que em muitos sons aí não acontece nada Mas o pipoco, você desligando o som, aquele pipoco é uma coisa desagradável E vamos resolver isso agora Mas antes de começar o vídeo, peço pra você que não é inscrito, se inscreva Se tiver vermelho aí embaixo, é sinal que você não é inscrito Então se inscreva agora, pra ajudar o canal Você que gosta só do motivo, este está no canal certo E vamos lá explicar pra vocês como faz para tirar aquele pipoco no som Bem, nos processadores de hoje, o pipoco do som é por causa desse rapaz aqui Incrível que pareça, o pipoco no seu som quando você desliga É o processador desligando primeiro Quando você desliga o seu som no Pioneer Você faz o desligamento do seu Pioneer Quando qualquer toca CD, o processador é mais rápido, né? Ele desliga primeiro Então, ele desliga e pá, dá aquele pipoco no som Então o que que fizeram? Esse processador mesmo hoje, ele já vem com um sequenciador, né? No caso, ele desliga os módulos primeiro E depois, por último, o processador desliga, né? O da Stetson já tem, né? O novo já tem essa função Quando você for comprar um processador Se você não queira extrair o seu som Você já compra o novo processador Se você quiser comprar um processador Que no link da descrição tem uma nova função de sequenciador Link na descrição, hein? Esse aqui, ó Que ele já vem Ele já vem com sequenciador Tem esse nome aqui, sequenciador Compre esse aí e você vai ser muito feliz E também, quando você for instalar Peça pra pessoa ligar ele, né? Tem muita gente comprando esse processador E os técnicos não botam o sequenciador Não ligam a função do sequenciador Compre um processador novo Que já venha com o sequenciador E principalmente, peça pra até o técnico Ou até você mesmo ligar o sequenciador Puxa os módulos pra esse rapaz aqui No caso, ele tem três canais, né? Você pode ligar até três módulos ou até mais, né? Ele só serve mais pra mandar o sinal do remote, né? E também, se você já tiver um processador E não quiser comprar outro Porque tá muito caro, né? Todo mundo sabe O processador tá matando a pau aí Ou se você comprar outro processador O Dexpatch também tem o sequenciador Eu acho que os outros não tem, né? Não tô lembrado Mas se não tiver, tem outra solução Se você já tiver um processador antigo Tem outra solução que eu fiz no meu som E vou mostrar pra vocês agora Como faz essa função aí Só com um tic-tac você resolve todo o problema, certo? Vem comigo No caso, tá o meu somzinho aqui, né? Como esse processador é dos antigos Eu não tenho a função aqui do sequenciador, certo? O processador tava com muitos anos aí Acho que mais de seis anos Eu uso esse processador aqui Aí ele não tem a função E tem uma solução, né? Tem a solução de você Como no meu caso aqui Ele só tem um amplificador Mas se você tiver três ou mais Você puxa o remote, certo? O remote sempre é Bem no meio aqui do positivo e negativo Puxa o remote Se você não souber que é remote Você dá uma pesquisada aí Muita gente ainda não conhece o automotivo Que tá entrando nesse mundo agora Você pega o remote, né? Geralmente ele tá bem no meio aqui No positivo e negativo Puxa ele, gente Pra esse módulo ligar Ele tem que Esse remote tem que tá no positivo Na hora que você junta ele O módulo liga E o que é que eu fiz? Fiz uma chave aqui, ó Você pode usar outra função também O que é mais usado nos paredões É isso aqui Ele pega todos os módulos Ou individual Tem muita gente que toca individual Mas se você quiser ligar tudo no canal Puxa o remote dos módulos Um exemplo Se você tiver três módulos Puxa o remote Liga um seu fio positivo Nisso aqui E liga o remote Na hora que você Acionar aqui Ele vai ligar os módulos E uma questão É que Você liga o som primeiro Você pode até ligar o módulo Você liga o piring Certo? Depois você liga os módulos O som módulo No meu caso é só um módulo Depois você liga os módulos E na hora de desligar Você tem que sempre lembrar Que os módulos Desligam primeiro Certo? Porque o processador Sempre tem que ficar por último Vocês vão lá na chave Desliga os módulos E depois você desliga o som Tá aí o segredo Para não dar o estralo Como eu expliquei para vocês Por que o processador Vou ligar aqui o som Para mostrar para vocês Essa função Liguei aqui o som Vou ligar aqui o piring Baixo aqui USB Pronto Aí está ligado No caso Devia sair som Mas não sai Porque o módulo está desligado Você vai lá na chavinha Pronto Aí está ligado O que acontece é isso Na hora que você for desligar o som Não vá diretamente aqui Vá lá Se você tiver Uma chavinha aqui Essa chavinha Eu quero botar por aqui Ou comprar o processador Mas se eu quiser ficar com esse processador Tenho que botar essa chavinha aqui Algum lugar aqui na frente Ou deixar assim Ficar a critério Também é um tic tac Esse tic tac é 10 reais 5 reais Depende do local que você mora Certo? Muito barato Esse aqui é uns 40 reais 15 reais Depende também do local Esse aqui é bonito que acende Você pode um exemplo Furar aqui E botar ele Fica lindo Ou por aqui mesmo Não estou querendo furar ela Não mais não Mas se eu botar tipo aqui Fica bonito Entendeu? E para desligar o som Eu vou aqui na chavinha Desligo E posso desligar o som tranquilo Está desligado O processador desligou E pronto Certo? Isso aqui é porque fica Mesmo ligado mesmo Tem o botão dele também atrás Está tudo desligado Se você quiser ligar de novo Pã Ligou o processador Vai lá E liga o som Certo? Muito fácil Agora O que acontece muito Se eu desligar Eu vou fazer isso Só para mostrar para vocês Se eu desligar ele Então sem desligar na chavinha O que acontece? Desligar aqui É chato, é não? A zoada Enjoada da pioxiga Isso todo mundo Corre da festa Altamente O som queimou O som queimou O pessoal começa a gritar O segredo é Desligar isso Primeiro Para depois De ligar o som completo Certo? Se vocês gostaram do vídeo Se ajudou alguém aí Clique em gostei E se inscreva No canal Certo? Falou